Assim, pra chegar já, o clima é do carnaval, eu enfeito o ônibus, eu coloco a remacha do frevo e os passageiros já estão acostumados, eles já conhecem, assim, tem um que já chega, já começa a frevar, já começa a brincar, porque já pega o clima é do carnaval, tem um que diz até que passa até da parada, empolgado com um frevo, com o clima do carnaval, já fica, já tem gente que faz até o retorno, pega o retorno depois da parada, porque você vai curtir mais um frevo, e é muito interessante fazer essa diferença, porque vai ter uma parte aqui nessa sessão que eu tô fazendo, que vai ter um frevo, e aí, aí, papai, não, vai pra linha, e aí, tá firme? Posso aumentar o som aqui, ali? E aí, na moral, na moral, foi, quando a gente disse assim, ó, tem que pegar um casal de pessoas pra fazer um frevo, com o dono, papai, não, e a esposa, vai sair da finta, eles dois, bom premiado, pronto, mas o senhor é você, rapaz, é bem da hora, e a finta é vocês, vocês dois, vou aumentar o som aqui, vou aumentar o som, então vai dar uns dois aqui na finta. Bom dia, tudo bem? É, vai ter um frevo aqui, viu? Você tá preparada? É, vai ter um frevo aqui, pra tudinho. É, não é tudo nada disso, sabe? Mas o que ela achar assim, me endossou, e eu, é uma verdade assim, cara, pode ir, viu? Volte sempre aí, apareça, viu? Apareça, viu? Apareça aí, que a gente tá aqui. É muito bom, então, boa tarde. Apareça aí. Apareça aí. Apareça aí, papai, não. A gente vai pegar aqui no outro pouquinho, ó. É muito lindo. É. Deixa uma almohada. Isso mesmo. Lá de cima, vai descer só pra dona da linha, que tá fechado, nem ruim, entendeu? É, não é carnaval? Segura aí que o carro vai dar um tombinho, veja que eu tô na ladeira. Me segura se não caio, papai não. Segura se não caio, papai não. Segura que você caia. Me prepara que vai ser ali, papai não. Aí vai se preparar. Boa, menina, prepara ele. Me segura aí, me segura aí. Segura aí, me segura aí. Segura aí, papai não. Segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Segura se não caio. Vai fazer mais pra gente. Ficará a domingo. Pede muito com os pôs, né? Pede muito com os pôs, né? Bora! Passa aí a filmagem, todo mundo! Tá gostando de filmagem? Tá gostando de filmagem? Vai ali mesmo! Vem lá! Já pode, já pode ir filmagem! Aqui pode tocar na pé, não, viu? Aqui é só alegria! Fica aí na filmagem! Fica aí!